Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Belchiqués, começando mais um vídeo aqui para o canal. Pois é, meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês o meu domingo, né? Aqui, vamos para o sítio, vamos fazer um churrasco. É isso aí, gente. Vou estar mostrando para vocês cada detalhe. É isso aí. Vamos deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, né? Para ajudar com o cantinho da Melchiqués, madeireira aqui, a fábrica da madeireira. Aqui, ó, carvão químico. É produzido de uma forma espetacular. Tudo aqui dentro do cachorro. A coisa é forte. Esse negócio é quase, que legal, hein? E depois? Ah, fui lá no churrasco. M representative, né? Não vai não. Se prepara aí, melhor, para você abrir a corteira, meu amor. Vai lá no churrasco, velho. Vai, minhaœcada. Acho que o Céu chegou. É aí, pai? Meus amores, chegamos aqui no sítio, olha. Olha que paisagens maravilhosas, gente. Olha aqui, ó. Que natureza abençoada. Olha. E é isso aí, gente. Não deixando o like, se inscrevendo no canal. E aí Não deixando o like, se inscrevendo no canal. 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 E aí 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 E aí